Olá, boa tarde! Estamos mais uma vez aqui voltando com as nossas informações, Dimensão News pra você. E hoje nós estamos na sua terça-feira, estamos aqui no Superbom na Praia do Imbé, certo? E claro, né? Uma das oito lojas que o Superbom tem pra você em nosso litoral. Temos aqui na Praia de Imbé várias lojas, Tramandaí também temos, temos Magistério, Magistério, Pinhal e claro, em Cidreira também, né gente? Inclusive em Cidreira nós temos aí o Superbom pra você, ao lado da Rodoviária, esquina da Rodoviária e na Fausto Boba Prates também com a Brigada Militar. E nós estamos aqui com a Grazi, que vai nos trazer as informações hoje dessa terça-feira, dia 12 de novembro e ela vai nos falar sobre a feira do Hortifruti que acontece geralmente entre terça e quarta-feira. Tudo bom, Grazi? Boa tarde Luiz, boa tarde a todos, tudo bem sim. Hoje temos as nossas ofertas de Hortifruti, onde temos a abobrinha verde por R$ 2,49, beterraba por R$ 3,49, a cebola de R$ 2,99, temos tomate longa-vida de R$ 3,59, Temos a banana da prata de R$ 3,29, a laranja de suco de R$ 4,99, a mamão formosa por R$ 8,49, a manga por R$ 3,99, Temos a melancia inteira, onde seria de R$ 2,99, temos alface de R$ 1,29, o alface americano por apenas R$ 2,39 e os ovos aze branco com 20 de R$ 9,39 a bandeja. Que bom, que bom. E a Grazi falou sobre a melancia, né gente, a fruta da estação R$ 2,99, ela falou inteira, mas é o quilo, tá bom? É isso, né Grazi? Isso mesmo, seria o quilo, que seria R$ 2,39. R$ 2,39, certo, o tomate também baixou, o tomate tá poderoso aqui no Superbom, hein gente, tá R$ 3,59. R$ 3,59 e o quilo, então você não vai encontrar esse preço por aí não, gente, então corre pro Superbom Bernardo, agora eu digo Superbom Bernardo porque eu sou do tempo do Superbom Bernardo, né, tá certo? Então corre pra cá pro Superbom, que já está com 26 anos e a comunidade aqui da nossa praia já sabe que o melhor é sempre aqui no Superbom. Então você já sabe, vem pra cá que hoje é terça, a terça do Hortifruti, onde tem diversos produtos que vêm direto do produtor, pra você consumidor, pra sua mesa, né Grazi? Isso mesmo, lembrando que nossa loja aqui de Embé tem a tela entrega, onde o cliente pode estar enviando um pedido através do WhatsApp, que seria o 519-8135-9826 e na semana que vem vamos ter uma diferença do nosso Hortifruti, a nossa feira agora será na quarta e na quinta. Ah, show de bola, né? E como é que tá a manga? A manga também é da estação, né? A manga é gostosa, tem gente que gosta de comer manga no almoço, na janta, tudo como lanche, é uma fruta especial. Qual é o preço que tá a manga hoje? Isso mesmo, hoje a manga está também na oferta, onde a gente tá no valor de R$ 3,99 o quilo. Opa, coisa boa. E eu tava vendo aqui que o limão também tá barato, tá R$ 10,49 o quilo. O limão é uma fruta, gente, que você pode usar também, inclusive, na limpeza, sabia? Você vem aqui no Superbom, você compra o limão, você compra o álcool, você compra o vinagre, compra o detergente e faz uma mistura especial pra limpar o seu assoalho, o seu piso, é ótimo. Então aproveita, gente, vem pro Superbom agora, porque as ofertas estão demais. É a terça e quarta do Hortifruti pra você. E a Grazi tem mais recados, né, Grazi? Isso mesmo, pode estar acompanhando todas as nossas ofertas através do nosso Instagram, no WhatsApp e no Facebook, que seria o Superbomercados. E como falei mais uma vez, tu pode também estar pedindo as ofertas todos os dias através do WhatsApp, que seria o 519-8135-9826. Ah, certo, então. E é isso aí, né, Alan? O Alan também é um baita comprador também e tem que suprir, né? É buscar os mantimentos. Então aproveita hoje, é terça-feira, que o tempo tá bom pra isso, já que você não vai pra praia por causa do vento, então vem pro Superbom, gente. Vem pra cá, vem comprar, vem economizar, vem aproveitar as ofertas de hoje que estão demais. Obrigado, Grazi. Obrigado, boa tarde a todos. Tá certo, é o Dimensão pra você. A gente volta a qualquer momento com mais ofertas, mais notícias, diretamente do nosso litoral norte do Rio Grande do Sul. Acabou? 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 Obrigado.